Salve, rapaziada! Antes de mais nada, eu sou o Pedro, sejam bem-vindos a mais um vlog. Hoje é um dia surreal de especial. O Santos, como todo mundo já sabe, tá na final. Santos e Palmeiras, primeiro jogo aqui na Vila Belmiro. Sabe quem que vai entrar com a taça do Paulistão no pré-jogo? Neymar! O Neymar vai tá ali no pré-jogo. Cara, eu tô sem dormir direito, fazem eu acho que uns dois, três dias. Acho que todos os Santistas tá com o mesmo sentimento de ansiedade, angústia, de que essa final seja uma retomada pra nós, Santistas, de que seja um novo recomeço. A gente sofreu muito nesses últimos três anos, tanto que a gente caiu. Mas é isso, eu não vou ficar de muita palestrinha, não. Vocês vão acompanhar tudo do melhor comigo. Eu tenho certeza que esse vai ser um vlog melhor do que os últimos foram ainda. Tem novo ônibus do Santos estreando, tem Neymar na Vila, tem final. Mano, só vem comigo. E olha onde estamos. Vila Belmiro, chegamos. Estamos nos arredores aqui já. Ansiedade a mil, a mil, a mil. Agora são três horas da tarde. Faltam três horinhas aí pro jogo. Mas ainda tem corredor de fogo pra acontecer. Tem muita coisa. Hoje vai ser um dia cheio. E expectativa muito, muito boa. Tô aqui na fila pra pegar o credenciamento já. Ansioso demais. Agora sim, indevidamente credenciado. E vamos embora. Não cabe aqui não. Placar de hoje, menos clubista. Menos clubista, realista, dois a um hoje. Dois a um. E o mais clubista? O mais clubista, quatro a zero hoje. Quatro a zero. Quatro a zero. Quatro gol do João Paula, né? Calor absurdo. Faltando duas horas pro jogo ainda. E lotado. Vila Belmiro lotado. Imagina isso aqui faltando, tipo assim, 20 minutos. Depois que o ônibus passar. Pô, vai tá coisa de maluca aqui. Tamo aqui já esperando o buso passar. Lotadinho. E um calor do cacete, hein? Desse governador, poder gritar, desdisciplinar. Tamo, santo, com amor. Santos, 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 Santos. Vamos ganhar, Santos. Vamos ganhar, Santos. Tá tudo aqui preparado faz até um tempo já, ó. Acabou de passar um helicóptero aqui do lado. Tão falando que é o helicóptero do Neymar, que deve pousar ali no campo da Briosa, na Portuguesa Santista, aqui do lado. Tem cinco minutos aqui e a expectativa tá muito alta. Vamos precisar entrar agora já no campo, porque o ônibus deu atrasado e não vou conseguir pegar ele de fato ele entrou. Mas, mas, e já estamos aqui, hein? Cara, e a estrutura por aqui tá diferente, hein? Ó o professor, Pepe Carilli. Cara, hoje a gente tem uma presença especial aqui, né? Um tal de Neymar. Ah, Junior, né? Um tal de pai Junior. O que que tu acha que ele tinha que ir falar pros caras no vestiário pra dar um incentivo? Ah, velho. Um apavoro, né? Eu acho, na verdade, que ele devia chegar lá e falar, por favor, sejam campeões, que ano que vem eu quero disputar o Paulistão com o pet aqui de campeão. A gente sabe que é uma questão de tempo. Ó, esse ano ele vai trazer a taça pro campo e ano que vem ele vai levantar a nossa taça. É, eu espero que sim, Pedro. Vocês falaram que vocês não estão nervosos, vocês estão mentindo. Não, Pepe, eu vou gravar pra vocês. Como que o Pedro tá gravando o vlog? Não sei como tá estabilizado, mas tá pouco tremendo. Eu tô remoto. Eu tô remoto. Não, a gente acabou de aparecer ao vivo só na caseta e TV, né? Só, exato. Pouca moral. Aí a gente viram a gente lá, a gente tá na final. Você entendeu ação que o homem pode ter dado risada a sua piada? Ah, não. Pode reagir ao sua piada. Moleque, vou soltar o celular aqui e vou espanhar agora. Eu tenho experiência. Você que é conhecida por alguns, como a maior pessoa desse gol. Mentira, mentira. Calúnia. Só por alguns. Intriga da oposição. Eu sou Uber. Isso aí é coisa da máfia do taxi. Com certeza. Deve ser. É bem provável. Já tem o Paul Fischer, menos clubista. Eu faço clubista também. Mais clubista. O que eu queria saber hoje era pro 2x0, mas assim, não morre o sonho. Mas assim, se for 1x0, tá bom. Eu só não quero tomar gol. O 2x0 é meu menos que eu fiz. Eu sou... Ai. O que você tá pensando? Cara, acho que sei lá. Três meses atrás, né? Antes de acontecer o fatídico lá, a gente tava ali na equibancada. Qualquer equibancada aqui. Correndo perrengue de ingresso. Vindo atrás em caravana. E hoje a gente tá aqui numa final, o que já era muito difícil o Santos lá na final. Muito, muito difícil. E no campo. Olha onde que a gente tá, cara. Entendeu? E a gente tá aqui, conquista surreal. O filho do monstro, o Gil, zagueirão. Qual que dá a tua expectativa pro jogo de hoje? A galera vai ganhar hoje e empatar lá, né? Olha ela. Outros minutos pro jogo começar. Tá finalizando aqui já o aquecimento. Cara, atenção, só sumindo. Mas a expectativa é muito, muito boa. Não muda. E é isso. Santos demais! Tchau, tchau. O homem daqui a pouco vai tá ali. Quase nem molhou. Foi só eu não. Olha o estado da criança aqui, ó. Irmão, água sépia. Ninguém entendeu isso aí, velho. Tem que se apelhar, velho. É o Neymar. Meu Deus! Meu Deus! É o Neymar! Ali! Meu Deus! O meu Deus! E aí, né? E aí Olha aí mais de um lado e um no outro Mais virada, estamos aqui lá, meu amigo Vamos tirar os campeonatos do golista Nem maracassosa está aqui Olha essa festa absurda Vamos lá 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 Vá natürlich Mal MS Vai começar o jogo aqui na Vila Belmiro, cara, a gente já passou o Neymar, já passou a taça, já entrou no jogador, já vamos de tudo, agora é só confiar em Deus, com o nosso time e vamos embora. Começou! Primeira chegada, meio sem susto, mas ta bom, é importante a isso. Tem um pessoal absurdo aqui na Vila Belmiro, uma fasiada, qualquer falta o estádio incendia, todo mundo grudado aqui. Começou! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 LADRÃO MÚSICA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 Um estádio incendiando toda a bola tirada do Ender. Um a zero é ótimo, dar ganho não é ótimo, mas uma torcida, que coisa linda. Mas a gente precisa fazer mais um, porque a gente sabe a qualidade de time desses caras e lá na casa deles que vai ser a decisão, então precisa sair daqui o máximo possível, não dá para recuar também. Saindo o Hendrick, muito vaiado. Acabou de sair o Otero, a entrada do Pedrinho, o Pedrinho que foi bem no último jogo também pelo margantino. Muita defesa do João Paulo agora, o Palmeiras chegou com muito, muito perigo, cara, foi um ataque. Não vai arranjar nada, já era. Tu é bom só fora, aqui tu peida. Arranjar nada. 37 minutos de jogo agora. Está um pouco mais difícil cadenciar o jogo, de fato. Vai entrar agora pelo cantador aqui, o Adelan, provavelmente no lugar do Germão. Não conseguiu ver a outra transmissão. Eu já falei, veiga, aqui tu não arranja nada. Quer ver, ó? Aqui tu não é ninguém. Rafael Veiga, você não anuncia nada, irmão. Aqui você é só mais um. Só mais um. Só mais um. Só mais um. 15 mil, quase 16 mil aqui na Vila Milmiro. O que eu vou fazer não parecer 50 mil. É um caldeirão. A Vila Milmiro é um caldeirão. Tem que respeitar esse estádio. Merecia mais torcedores na final. Mas é um show garantido aqui sempre. Não tá louco, bro. A gente acaba dando um monte de peros. Tá aguentando mais. Ele deu cinco, ele já cresceu. Se eu soube agora, o game tá faltando uns dois. Olha isso. Olha o que acontece na Vila Milmiro. Acabou o jogo. Acabou o jogo na Vila Milmiro. Estamos com um gol na frente. É muito, muito bom. Perto do que a gente construiu. Perto da equipe. Foda com o Boleiras. Cara, show de futebol hoje. Carilismo. Datas do Carilho até o fim. 1 a 0. Tá mais ou menos. Queria mais. Tem que manter a gol porque lá é experiente. Mas foi pra cabeça de fechar. Irmão, põe o cu na trava e faz o que precisa. Não canso de falar. Olha o lugar que a gente tá. É o privilégio de a gente ter de assistir. Esse jogo aqui do lado. Eu falo a gente porque eu quero que vocês se sintam aqui no campo também. Então eu faço o máximo possível pra trazer tudo. A emoção, a vibração. Às vezes, obviamente, não dá pra ser profissional do tempo todo. O torcedor fala muito mais alto. Mas esse não é só o começo. Então, se vocês querem continuar me ajudando, já se inscreve aí. Comenta qualquer coisa. Mensagem positiva. Crítica construtiva. Fala. Tamo junto, Pedro. Comenta Santos. Até o próximo. Afinal, nós estamos aí. No jogo da volta. Não vai ser lá, né? Porque vai ser na Olhos Parques. Mas estaremos num lugar muito bom. Vocês vão saber ao longo da semana. E é isso. Simplesmente, Elano. Guilherme, que acabou de ganhar a partida. Fernanda Gentil e Marcos Assunção. E ainda trombamos com o ônibus do Santos aqui. E ainda trombamos com o ônibus do Santos aqui. E ainda trombamos com o ônibus do Santos aqui.